Fazer um cafezinho, o marido dele tá quase chegando, Iago já chegou da escola, Mariá. Olha aquela rotina que vocês conhecem, né, gente? No último vídeo, acho que acabou aqui. No último vídeo eu falei com vocês que eu tinha que levar o Iago pra escola, né? Mas Mariá falou, ó, mas se quiser, a escolinha de futebol, no caso. Aí, Mariá, mãe, deixa o tanto que eu levo hoje. Aí, ela vai levar ele hoje. Gente, gratidão a Deus, né? Falei no último vídeo, né, que a gente vai nessa escola. A gente leva ele na escolinha de futebol, né, gente? Mas obrigada, nós somos mulheres, né, gente? Nem toda mulher gosta de jogo de futebol. Eu sou uma que, quando eu era mais noia, eu amava jogo de futebol. Hoje em dia eu já não ligo mais, gente. Não ligo mais, né, de jogo pra jogo de futebol. Mas, eu levo meu bebê, né, gente? Não posso deixar ele sozinho. Os perigos, né, da vida, tá muito difícil. Os perigos da vida, né? Então, eu levo ele. E... E é isso, Mariá vai. Eu e Mariá vamos assim, arrastar. Olha ali o pôr do sol, gente. Olha que coisa linda, gente, esse pôr do sol. Olha. Hoje fez o solzinho, né? Vocês viram no último vídeo, né? A gente deu uma faxina boa, limpei aqui, ó. Tudo limpinho. E é isso, meninas. Bom dia, boa tarde, né? Tô ali cozinhando uma bananinha, né? Banana da terra. Pra comer com café. Eu amo, gente. Sabe que eu assisto o canal de Maicon. Meu jeito Maicon de ser, né? Dani Lima. Eles gostam muito de banana da terra. E eu amo também, gente. Banana da terra cozida. Cozida. E lembro muito do meu avô. Meu avô, Mariá. Por isso que a gente gasta tão de banana. Meu avô... Quem abandonou? Quem abandonou, gente? Seu avô? Meu avô faleceu. O quê? Meu avô morreu. Que é o esposo da minha avó. Eu não sabia. Quem me abandonou foi meu pai, né? Separou da minha mãe, né, gente? Então papai é seu pai. Agora papai é seu pai. Seu pai é meu pai. Gente, aí... Vovô sempre quando ele ia... Vinha no centro, né? Aqui é onde que eu moro hoje em dia, né? Eu moro mais perto do centro. Eu morava no anterior anterior, antigamente. Aí quando meu avô vinha receber, voltava, gente. Com a sacolinha cheia de pão. Cheia de pão, não. Cheia de banana. Da terra. É, tinha. Levava de todos. Banana da terra, banana caturra, banana pata. Ele amava banana. Eu amo banana pata. É, mãe. Tanto que as frutas que eu sou na semana, eu gosto que em casa é banana. Tiago compra e assim, acaba rapidinho. Aí eu amo essa banana da terra. Tiago, essa semana, eu tenho que comprar a semana toda. A gente não enjoo. Se você falasse, Mara, você ficar sem comer pão a semana toda. Eu fico. Porque eu já tô enjooada de pão, 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 pão. E ele sabe. Por isso que ele compra a banana pra mim. Eu tô enjooada com aquele biscoitinho que eu como. Amanhã? É, e tu louco assim. Eu como tanto esse biscoitinho que até corrigir o lado desse biscoitinho. É, amanhã, gente, eu vou ver se ele compra a empim. A empim também é bom. A empim. A empim. A empim também é muito bom cozido. Vamos ver se ele compra. Mas por agora, a gente tá tendo, por esses dias, a gente tá tendo sorte, não. Porque a gente tem comprado a empim. O a empim tem vindo muito duro. Muito duro. A gente tava feliz. Esses dias aí, a gente tava comprando no supermercado. Gente, o empim tava vindo uma delícia. Olha lá, tá a mochila do relaxado. Oi, Iago. Só a mochila no chão, Iago. Relaxado, né, Itô? E você tá rindo por quê? Que você faz isso também? Eu não. É. Mariá, até Mariá, às vezes deixa a mochila na cozinha. É, Mariá. Eles deixam na mesa. Engraçado, deixa na mesa e entra pros quartos. Olha só. Que cabuloso. E é isso, gente. Deixa eu lá tomar meu cafezinho. Esperar a maridinha chegar pra tomar café. E é isso. Ele chega ainda. Tem uma hora de trabalho dele ainda. Chega seis e pouca. Seis e quinhentos, seis e vinte. Ai, gente. Hoje, graças a Deus, o dia foi fresco. Dentro de casa não tá fresquinho como não tá assim, não, gente. Dentro de casa tava um pouco abafado. Mas graças a Deus. Aquele solzão brabo. Que tava tão anunciando aí que ia chegar essa semana. Hoje é quarta-feira. Não chegou ainda, não. Graças a Deus. E é isso, gente. Vou tomar café e daqui a pouco eu volto. A gente vai na rotina aí até a noite, tá bom? Então eu vou com vocês aí até a noitinha. Daqui a pouco eu vou botar roupa na corda. Falar nisso, botei o amacinho. Antes que se tirar a roupa da corda. Daqui a pouco... Aquela rotina que vocês conhecem? Daqui a pouco é a janta. Tem que fazer janta pras crias. Então, gente, vamos que vamos. Vocês falam pra mim, Mara, a gente ama a sua rotina. Então, melhor que vocês gostam, gravo. O dia que vocês não... Ei! Calma, meu Deus, calma. O dia que vocês não gostar mais, gente, aí não tem como mais gravar, né? Que aí eu gravar pra ninguém ver, né, gente? Se bem que eu gosto tanto do meu canal, que eu acho que eu gravo pra deixar de recordação. Olha que planta linda, meninas. Olha que coisa linda, meninas. Olha, meninas, minhas preciosidades. Então, Lucas, esse é... Por que você sabe a corda? Por que você chegou e jogou? Vem aqui, olhe pra cá. Jogou a coisa ali. Por quê? A mochila no chão. Tirei a coxina daqui, gente, ó. Que eu vou lá. Mariana, tem igual um pastel ali, todo enraladinho. Engraçado! Ah! Olha, engraçado, essa flor hoje. Demorou. Demorou coisa. Por que a Mariana do nada apareceu com uma escova de dente e com uma... Com uma... Uma escova de dente e com uma parte de dente. Não sei, gente. Nem eu sei por quê. Mas eu sei por quê. Porque, gente, quando tem alguém no banheiro, a gente usa aqui, ó. Pra escovar dente, ó. Porque a gente só tem um banheiro. E foi o que aconteceu com o Tiago. Quando ele saiu, a gente tava... Acho que é o Heitor, tava no banheiro. Oi, Heitor Lucas! Heitor Lucas, gente, tava no banheiro. Isso aqui é... Joguei pela janela pra lavar, gente. Troquei o lençol deles ontem. Aí, Heitor Lucas tava no banheiro. Aí foi escova de dente lá fora. Vocês viram no último vídeo. Deu uma geralca pra dentro. Deu uma limpeza boa na... Uma limpeza boa no banheiro. E é isso, gente. Dona de casa não tem um minuto, né, de... De refugiado. A dona de casa trabalha o dia todo. Na realidade é isso. Ela trabalha o dia todo. Ô, dona... Tá faltando os pão de gai, Heitor. Tá por aí. Dona de casa... Vambora, gente. Vamos que vamos pra mais um vídeo desse canal. Se inscreve no seu like, no seu comentário. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E vamos que vamos. Tchau. 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 Música 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 Música